Agora a reportagem desse ataque em Copacabana, todos os detalhes com ele. Vinícius Caliço, no ar. As imagens da brutalidade impressionam. Esse homem chega correndo na porta do prédio em que mora e logo atrás esse grupo de oito criminosos o aborda. Eles cercam a vítima e as agressões começam. Socos, chutes, pontapés, puxões na camisa. O homem tenta se defender, mas o grupo é grande. Um deles consegue jogar a vítima no chão, que depois consegue se levantar e ainda leva mais três socos na cabeça. A ação dura pouco mais de 20 segundos até o grupo fugir. Eu fiquei com medo dele acabar sendo esfaqueado, alguma coisa. Mas graças a Deus ele saiu com vida. Foi bem aqui na porta desse prédio que o crime aconteceu. Horas depois, a vítima acionou a polícia, que logo começou as buscas pelas ruas do bairro. O grupo criminoso foi encontrado durante a manhã, a poucos metros do local do crime. Entre os suspeitos, seis são menores de idade. Os outros dois maiores vão responder por roubo e corrupção de menores. O Yuri está hospedado em Copacabana. Ele veio de Minas para passear no Rio. Aqui é uma região, um ponto turístico muito bom. O que deixa a desejar muito é a segurança. Segurança aqui é o lugar de maior decadência aqui. Fazenda em Copacabana. Talvez... Internacional em Copacabana.